Há quase duas semanas atrás, eu postei um vídeo, mano, jogando com o CSGO com os gráficos no Ultra. Às vezes, assim, em alguns momentos, deu uma lagadinha ou outra, tá ligado? Vocês viram, vocês repararam. Hoje eu farei diferente. Eu estarei jogando com o CSGO na maior resolução possível, com todos os gráficos no máximo, 16x9, né, que é mais pesado também. Porém, eu estarei utilizando o app do FPSGO, que pra quem não sabe é um app que aumenta, mano, e aumenta muito o seu FPS. Para provar, eu farei dois testes. Primeiro, eu irei pegar a minha média de FPS no CSGO, com o jogo, no 16x9, maior resolução possível, tudo no máximo, fazer um teste lá no FPS Benchmark. E depois eu farei o mesmo teste com o jogo aberto pelo FPSGO. Porque, pra quem não sabe, o FPSGO é um launcher. Você abre, clica pra jogar, e ele vai abrir o seu CS com as melhores configurações possíveis, até algumas configurações secretas que aumentam muito o seu jogo. Mas relaxa, tá? Não dá vá, que é 100% seguro, então confia, eu uso. É, e olha o inventário que eu tenho, vocês sabem, eu não vou arriscar, né, jamais arriscaria. Quando você abre o jogo com o FPSGO, ele muda a resolução, ele muda os seus gráficos. O que eu fiz? Eu abri o jogo com o FPSGO, e assim que o jogo estava aberto, eu fui, e voltei pra resolução mais alta, voltei pro 16x9, voltei pra tudo no máximo. Pra vocês verem, mesmo usando a mesma resolução e os mesmos gráficos com o FPSGO, é muito diferente. É inexplicável, mas é muito diferente. Enfim, vamos pro teste. Então, rapaziada, a CSGO, como vocês podem ver, tudo no máximo 16x9, a maior resolução sem o FPSGO. Abri pela própria Steam. Vamos fazer um teste com o FPS Benchmark. Qual que foi a média do pai? 318. Agora eu dou um kit. Vamos abrir agora o nosso CSGO com o FPSGO. O aplicativo está atualizando. Carregando. Aguarde. O aplicativo está aberto. A gente só clica em jogar. Aumentando o seu FPS. Ele mudou a minha resolução, mudou as configurações, só que eu vou mostrar pra vocês que eu posso voltar tudo como era. E mesmo assim, rapaziada, mesmo assim, o desempenho será muito superior. Então, só clicar em alterações. Então, pronto. Carregou tudo. FPS Benchmark. Vamos abrir aqui e fazer o teste. E agora, ó, tudo igual, galera. Uma resolução, mano. Tá tudo a mesma coisa. Só que agora, aberto com o FPSGO. Mano, é isso. Não preciso falar mais nada. É isso, rapaziada. Vamos lá, mano. Vocês viram? Um aumento de mais de 150 FPS. Então, ó, vamos jogar um CSzinho agora. Vamos pra partida. 6 por 9, tudo no máximo. FPSGO. Só lembrando, quando você assinar o seu plano, seja mensal, trimestral, mensal, enfim, tanto faz. Utilize o cupom DOG. Eu tô sorteando duas baionetas, uma Doppler e uma Tiger Tooth, pra todo mundo que comprar o FPSGO com o meu cupom. Então, mano, pô, mil vantagens, tá ligado? Compra, roda o CS de forma digna, com muito FPS e ainda, pô, pode jogar com uma faca top. Então, é isso. Formulário na descrição. CSGO.net. Utilize o cupom DOG para ganhar 40% de bônus. E nesse mês, você precisa utilizar o cupom DOG. Por quê? Estou sorteando 5 facas e não são 5 facas baratinhas, não são 5 facas simples. Para usuários do cupom DOG, esse mês do CSGO.net, nada mais, nada menos, que Butterfly Teia Rubra, Bayonetta M9 Aço de Damasco, Flip Doppler, Ursus Doppler e uma Skeleton Stainled. Quase 20 mil reais em facas pra 5 usuários diferentes. CSGO.net, link na descrição. Se você não curte abrir caixas, cara, eu aconselho aí o Insane.GG, sistema de crash com cupom CACHORRO1337, você ganha 100% de bônus. Exatamente isso. O que você colocar, você dobra, brinca lá no site, link na descrição, cupom CACHORRO1337 pro primeiro depósito. Então, se você já fez algum outro depósito, use o cupom DOG e aí você ganha 30% de bônus e esse você pode utilizar quantas vezes quiser. E não deixe de preencher o formulário pra usuários do cupom no Insane.GG. Valendo M9 Doppler, M9 Damasco Steel e Goal e Marble Fade. Você tem problemas com FPS no seu CSGO? Aconselho então o FPSGO, o aplicativo que promete levar o seu FPS ao limite. Milhares de pessoas, incluindo proplayers e streamers, já utilizam. Na hora de fechar a compra, utilize o cupom DOG e participe do sorteio de uma baioneta Doppler e de uma baioneta Tiger Tooth. Formulário na descrição. FPSGO.COM.BR Acesse agora. Então, vamos lá. Tudo no máximo. Galera, eu cravei aqui em FPS Max 300 porque eu acho melhor. Mas, se eu colocasse no zero, ele sobe. Ó, mil. Será que eu deixo no 300 pra não bugar no OBS? Porque senão fica... Esquisito, enfim. Os caras falam que FPSGO é que nem bis, mano. Tá legal, você come o primeirinho, usa a primeira vez, não para mais não. Ó, vamos já ver o respawnzinho aqui, ó. O Shibê maluco? O Shibê maluco, que aparece na mão. Mano, bora, 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 bora o Shibê maluco. Sem parar, azul. Se perder respawn, eu fico bravo, tio. Perdeu o respawn, de propósito. É o famoso cara que finge que tá em FK pra perder respawn, não cair na frente. Famoso medroso. Esse é o tal do cagão. Já vai, já vai, já bora, já bora. Pai vai ser o Ent. Entra melhor que o Taco. Entra melhor que o Taco. Vamos fazer eco agora, que aí no próximo tá formado já. Pode comprar uma Deaglezinha só. Daqui a outra. Ó, compro uma Deagle para a mira e já era. Cinco que é outra, uma de cada, acabou rápido. Sem mulher, sem pano americano, não sei que esse aqui vai dar campeão do Reward. God. Nossa, coitado, mano. Coitado do mano. Latei pra caverna. Fica na caverna. Fica na caverna. Tira a cara, tira a cara. Come CT, come CT. Ai, tem CT, né? Ah, tem CT. Fudo. Tá morto. Tá morto. Mano, filha da mãe, mano. Alves sem colete, pelado. Comprei granada, esqueci de comprar o colete. Boa, dog. Banguei CT. Tem um liga. Liga, tem um liga. Liga, um liga. Liga, um liga. Colisão. Tem liga, tem liga. Tem liga, tem liga, recorna. Cabe-se. Boa? 2x1. Último CT. É isso, Felipão. É isso. Filha da mãe. Ah! Bem, bem, não. Bem, bem, não. Olha esse azul, mano. Eu dei o cara que perde respawn de propósito. Filha da mãe, mano. Cuidado. Dentro do bomba, default. Mano, até skin simples fica gode demais com essa... Sai louco. Sai louco, padrinho. O Fla joga. Entra de qualidade. B é nossa. B é nossa. Já faltou a bomba. Tem um L, tem um L. Só tá proibido morrer, Flazão. Pezinha, galera. Aí, ferrou, mano. Peguei aqui os manos. Toma avançado. Não. Vai guardar. É isso. Vai nada, vai nada. É isso de uma da hora, né? Cate de fogo. Peguei. Cabeu. Cabeu. É... Boa. Boa, cachorro. Ferrou. Mais um. Ai. Valeu. Sabe da runboost roxo? Sabe da runboost roxo? Então vai, no primeiro, viu? Aqui, ó. No primeiro. Aqui, ó. Eita! Boa. Aqui, ó. Confia. Pode dar aqui, ó. Pode dar aqui, ó. No primeiro cair, você já vai. Cair, você já vai, ó. Porra, nem cair, irmão. Emocionado. Caraca, ele acertou um HS aqui, mano. Vai, irmão. Ô, bicho inútil do cair, velho. Firei o azul, mano. O cara adora perder respawn, velho. Bora, bora, bora. Ai, eu tô falando. Cara, era o primeiro e tá em último, mano. Filha da mãe safada. Mano. Mano. Ferrou, mano. Ah, é mercado Ó, ele ia de novo Vai, Azul, você tá com respaldo Ruxa B, mano Você tá com respaldo Sem parar, irmão Se ele entrar primeiro, a gente tem um round Mercado Mano, é só não perder respaldo Eu tomei o Fla Tortão pra esquerda? Tem guista de feijão queimado Tem bombe Bombe, guys CT CT, guys Esse, mano Caiu como? É isso Toar Vai pedir uma moral Uma moral pro canal do amigo que ele faz Não sei, eu acho que é mesmo Mano, é B Ah não, mano Ah não, mano Minha vida é uma merda Caiu, né? Não Pode voltar Pode voltar Pode voltar, Felipão Pode voltar, Felipão Caralho Ah não, mano Eu sei, já sim Mas daqui é, mano Já fez? Não tô Não tô Ah, sem kit Ah, não ganhamos um round de CT Um round Tá de boa É, tão de boa assim Como montar também Não tem problema não Vamos ver Vamos ver Calma Calma, caverna mais Caverna mais, caverna mais Tomou Pegou a Alpe Nossa, ele tenta abrir aqui Ele é muito louco, mano Ó, ó, ó Que maluco Ó, que maluco Palácio Que isso? Palácio maluco, véi É isso, rapaziada Que isso, mano Caraca, véi Eu vi todo mundo palácio, mano Que susto, véi Mano, os caras tudo pulou palácio Maluco, véi Galera, palácio já era God, God Peguei Coitado, mano É isso Então tá só ali no split Eita Pior que pai foi preciso O cara falou Vamos fugir do cachorro Vamos fugir do cachorro Pode ser Eu seguro a B da seguinte maneira, ó A gente smoca Olha pro chão pra não ser bangado Tá ligado? Faz essa bang van Que se o cara estiver rushando já era E é isso Tem aqui, hein Tem aqui, hein Tem aqui pra caramba Tem Mais um, mais um É isso Falei É a leitura do game Boa noturno Boa noturno Acabou Boa noturno A pita, fio Palácio Uma Uma Duas Meu Deus do céu Muito aga, isso Acabou, acabou, fio É isso, acabou Quase 40 Cê é louco Mano Cê é louco FPS GO, mano Pode jogar, sei lá 4K Cersei 4 Que é isso, mano Valeu aí, rapaziada Lembrando O canal do Fla Tá na descrição Valeu aí Felipão também Por participar Tamo junto Só lembrando todos os dias Dois vídeos novos FPS GO, mano Diz o cupom DOG Já é muito barato Com o cupom DOG Fica mais barato ainda Então, mano Não perde tempo Vai lá Vocês viram aí Que, pô Tudo no máximo Tá aqui, ó Alto, muito alto Alto, alto 16 por 9 Maior resolução E o resultado foi esse 35 kills Tamo junto Valeu Eu e o Rio Vou ficando por aqui Até um próximo vídeo No canal Contigo 1337 Fá No